Pouco mais de 20% da população brasileira já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Apontada como a maneira mais eficaz de combater o vírus, a imunização vem sendo aplicada seguindo protocolos específicos, como, por exemplo, as pessoas com comorbidades. O termo é usado para pacientes que podem favorecer a evolução do quadro de infecção para uma situação grave. Nos últimos cinco anos, Júlio convive com um desses problemas de saúde, a hipertensão. Devido a ter passado por um momento de ansiedade e início de depressão, e com isso veio todo esse problema da pressão, e aí eu comecei a fazer uso de remédios contínuos. A lista de comorbidades inclui também diabetes, cardiopatias, pneumopatias, doenças renais, neurológicas e cérebrovasculares, obesidade, anemia falciforme, portadores de HIV e AIDS, portadores de asma, entre outras. Para ter acesso à vacina, a pessoa que possui dificuldade de saúde tem que apresentar um documento que comprove a comorbidade. Exames, relatórios, diagnósticos, receitas ou prescrições médicas são aceitos desde que validados por um profissional de saúde com registro confirmado no Conselho Federal de Medicina. Os critérios mais rígidos são defendidos por este imunologista. Por exemplo, nós temos aqui, a pessoa que tem uma hipertensão arterial, ela tem que ter uma hipertensão arterial grave, e está tomando pelo menos três tipos de antipertensivos. Não é aquele indivíduo que tem uma hipertensão leve, toma um remedinho que já fica bom, que é considerado prioritário. Ou seja, senão você está passando na frente de uma outra pessoa desonestamente. Agora, depois de receber a primeira dose da vacina, o paciente confirma que o meio de comprovação é coisa séria. Para a comprovação, eu passei por dois cardiologistas. O meu cardiologista mesmo, que eu me consulto, e outra cardiologista que eu precisei passar para que fosse comprovada a minha doença. Respeitando o processo, a imunização pode chegar a todos. Todas as pessoas, sem exceção, quando chegar a sua faixa etária, devem procurar os postos de vacinação para se proteger contra essa doença.